Em peso e ocupou todos os setores do estádio. O que a gente vê é um clima de muita festa, de muito otimismo na arquibancada. Talvez até o reflexo desta noite tão agradável que nós temos hoje. Quem acompanhou as entrevistas dos últimos dias percebeu que os jogadores estão muito concentrados e com muita sede de vitória. Vamos ver se esse discurso se reflete em campo. Uma bela visão este estádio, um dos mais impressionantes desta região. Ah, e a partida já começou, hein? O jogo está parado, marcado o impedimento. Meteu o pico nela, o goleiro. Lá vem o tiro. Tentou mais um drible e acabou sem a bola. Não tinha espaço com tanta gente dentro da área. Estava na cara que ia ser difícil se é alguma coisa boa nesse lance. Fez o lançamento para frente. Que beleza, hein? Para quem será que era o passe? Será que ele vai chegar? Chegou na marcação e recuperou a bola. O goleirão mandou lá para frente. Lançou para o companheiro. Está em boa posição. A bola semraste, não tem sempre. Está em boa posição.